Faz tempo que eu não faço isso, vamos lá E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é, já tô esperando o canal Chapranismo E eu estava com muita saudade de vocês Faz tempo que eu não posto vídeo nenhum, faz muito, muito tempo E hoje eu decidi fazer isso porque eu tava sem nada pra fazer Tava morgadão, eu tava estudando pras provas Aí eu parei um tempinho e pensei, poxa, eu quero fazer um vídeo Porque aconteceu tanta coisa comigo esse tempo Que eu tinha que falar com vocês E galera, eu queria falar primeiro sobre uma coisa sobre o canal Que eu tô pensando em trazer alguns vídeos, alguns tutoriais ou coisas do tipo Assim, com o celular, entendeu? Então às vezes vocês vão me ver aqui, nesse estilo de vídeo normal E depois o outro vídeo que eu queira fazer vai tá lá no celular Eu vou tá gravando pelo celular E eu sei, eu estou muito gordo, mano Tenho que emagrecer Isso aqui tá uma coisa... Nossa, meu Deus Voltando Então é isso Eu quero fazer uns tips assim de vídeos, tutoriais ou coisas do tipo Pelo celular pra ficar fácil pra vocês Tipo, como baixar tal jogo Que site procurar Essas coisas, tá ligado? Umas dicas assim fáceis pro dia a dia ou coisa do tipo E agora indo pro vídeo Galera, aconteceu tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa comigo Que eu não vou fazer só esse vídeo Eu vou fazer outros também Hoje mesmo eu vou fazer depois que eu terminar esse Eu já vou gravando os outros, os outros E vou editando e postando Não sei se eu vou postar tudo hoje Hoje e hoje ainda Mas vocês já sabem que vai ter vídeo novo Pelo menos isso Galera, eu queria falar O que eu queria falar era isso, tá ligado? Que eu tô de volta Eu vou tentar produzir mais vídeos Sempre que possível Eu assisti muitos filmes no cinema Eu fui assistir vários filmes Eu assisti acho que mais de oito E eu vou falar sobre eles também aqui com vocês E tal, esses lançamentos novos que tiveram aí No começo desse ano de 2017, beleza? Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Não precisa nem ter gostado Mas tipo, foi um vídeo dizendo que eu votei e tal Por favor, curte esse vídeo Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Porque eu vou tá fazendo uns vídeos massas agora Vou tentar fazer uns vídeos de... Vou tentar voltar a fazer os vídeos que eu fazia bem antigão mesmo Assim, ensinando a fazer algumas coisas Com papel Ou coisa do tipo Porque eu vi que deu mais views E que pode ajudar meu canal a crescer Aquele tipo de vídeo Então sempre que eu tiver alguma coisa legal pra fazer Assim, interessante Uma espada Essas coisas de criança e tal Algo do tipo Eu vou tá fazendo Não vou deixar de fazer filmes sobre séries e filmes E livros, essas coisas Apesar de que faz tempo que eu não faço Vídeos sobre livros Mas eu vou tá fazendo também Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, por favor Se inscreve no canal aí embaixo Compartilha com os amigos Tudinho E valeu Falou Tchau 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 Tchau